Bom, Renato, não sou especialista nenhum e nem no outro, acho legal essa coisa das forças ambientais, eu acho que é um conceito interessante, então assim, o Porter, eu acho que ele trabalha, ele é o cara da inteligência competitiva, eu vi as forças que você apresentou, ele é o cara da inteligência competitiva, ele tem muito pouco de futurista ali, a preocupação dele é o seguinte, o cenário está estável, as forças ambientais estão estáveis e eu tenho o dia a dia para cuidar, então é aquele profissional de inteligência competitiva clássico de ambientes estáveis em que ele vai trabalhar, nada a questionar, ok, isso aí está valendo e está no esquema. Quando a gente entra naquela discussão das forças ambientais, e aí você está falando do outro autor, do Pestel, aí você já está falando do que as forças ambientais vão alterar no contexto, aí quando a gente fala de forças ambientais, a gente já está começando a falar de futurismo, porque a gente precisa projetar essas forças ambientais, a gente precisa começar a ter um cenário mais sofisticado, porque é mais complexo. Uma coisa é o exemplo que o cara diz, o cara do Walmart, toda vez que ele, antes de começar a trabalhar, ele ia no concorrente, antes de entrar na empresa, via o que o concorrente estava fazendo e depois voltava e lançava um novo produto, etc., é clássico, ambiente, digamos assim, forças ambientais conhecidas, controladas, reguladas, futuro comum, cenário regular, ok, porter, beleza, vamos embora com o porter. Vai pegar o Pestel ali e vai colocar, ah, vamos trabalhar com forças ambientais, beleza. Só que, quando a gente fala das forças ambientais, a gente tem forças ambientais que estavam descritas pelos futuristas, digamos, da estratégia, que hoje a gente está percebendo que são novas forças que estão mal avaliadas, que precisam ser reavaliadas, e aí a gente pode ter um caminho interessante, com essa coisa das forças ambientais, começar a analisar como é que eles estavam trabalhando isso, como é que eles analisam, eu não tenho essa literatura, não li, mas tenho interesse em ler, e aí, a partir desse momento, você vai vendo como é que eles definiam as coisas e o buraco que ficava, né, do ponto de vista de forças ambientais, por exemplo, o aumento demográfico, a mudança de mídia, né, e a chegada de um novo modelo administrativo. Tudo isso é muita novidade, que vai precisar entrar dentro dessas forças ambientais. Chamar de forças ambientais é interessante. O Porter não trabalha com forças ambientais, pelo menos naquela primeira pegada ali que a gente conversou, né, ele trabalha com forças exclusivamente do ambiente de negócios, partindo do princípio que o ambiente, que as forças ambientais estão calmas, e não, estão incrementais e não disruptivas. O que que tu me diz? O que que tu me diz?